Seguinte, rapaziada, estamos fazendo ação de doação de recolhimento de alimento, né, e vocês viram, voltaram o povo antigo aí da Mansão Moronva, né, a Jéssica, a Ruiva, o Ossfélio e o Fabrizis. Eu vou dar uma missão pra eles aí, é distribuir esses alimentos ali na quebrada. Então a gente já vai meter macho ali, e cadê a Montana? Deixa eu pegar a Montana e meter macho, olha como tá. É, pessoal ajudando. E aí, você acha a magrela ali bonita? Fala assim, ó, o Guru, o Guru tá falando que hoje você tá muito linda. Calma. Não, calma, fala que você tá muito linda e que ele quer te dar um beijo. Pergunta se pode, vai lá, eu vou tá aqui moscando. E aí, o Guru, o Guru tá falando que você tá muito linda hoje. Ele falou isso? Ele tá falando pra mim, mas quer falar pra você? Ah, porque ele é vergonhoso mesmo, assim. Ele pensou que ele pode te dar um beijo. É, dois minutos atrás, eu acho. Depois você vê no vídeo. O beijo é agora. Tá rolando aí? Vamos aí, Masha? Tá rolando. Não sei, foi. Não. O que ele te disse? O que? Não sei. Nada. Tá bom. Masha, pai, pega a cesta básica. Não, agora eu não entendi. O que? Não sei, o que ele falou pra tu? O que você falou pra ele? Não, eu falei pra ele te chamar pra fazer a cesta básica. Ah, entendi. Tá, eu tô fazendo aqui, ver se tá bem feito. Tá bem feito. Tá bem feito. Só queria falar que fica bonito de... Deixa eu ver. Você gostou a sainha? Muito, mano. É... É tipo universitária, né? É, chucarijãozinha. Olha, é um pouquinho de trídeo, eu acho, né? Graças. Vem cá, gata. Deixa eu te dar uma missão, vem cá. Te dar uma missão. Ó. Não sei se você reparou, mas tem quatro personagens que já fizeram parte da mansão. Eu quero que vocês chamem ele de cantos, os quatro. E vocês dá a missão de a gente doar cesta básica. Falar, mudou a situação. Hoje a gente tá fazendo a parada em prol da galera, da comunidade. E vocês têm a missão de doar cesta básica. Beleza, é hoje mesmo? Agora. Agora. Vamos lá? Vamos. O sorriso tá muito bonito. Deu um Masha. Vamos. Onde eles estão, lá em cima? É eles. Você vem cá, de você. E hoje eu também. Eu também. E o que vocês aqui, por favor? Quem mais? Elas duas? É. E vocês duas também? Vem cá, por favor. Eu não faço fábrica, não. Só dá pra eles. Eu tô indo pra cá. Na sua cabeça aí é grande, né? Eu tô margitando ainda. Eu tô tatuado, você viu, gente? Caramba. Você não tem nenhum? Eu tenho. Você vai ficar chocado. Aqui. E tá apagada. Você falou lá na sua última foto que você postou, que você vai ter uma foto nova vindo aí. Então, eu vou... Então... Falaram aqui, mas aqui... Certo? Você mostra? Um ET, Tim. Mostra, mostra. Uuuuuh, misericórdia. Nossa! Gente, cara, o Jork ficou da hora mesmo. Ó, o meu Deus. Será? É, é ET. Todo mundo tem. Todo mundo tem um ET. É óbvio. Ele tem esse, tem um aqui. Uma pessoa tão tatuada que nem eu. Tem uma na virilha também. Ah, é ela? Olha aqui, caramba. E você tem onde? Na virilha. Tem na minha amiga? Bloco. Vamos ver. Ó, meu Deus. Nossa, caramba. Meu Deus. E a dela é bem na... Uma pimenta. Caralho, velho. Todo mundo tem mesmo. É uma pimenta. Ai, que da hora. A gente tem que ser propício, não? Então, é o seguinte. Tá mudando as coisas aqui na casa. E o Toguro deu uma missão pra vocês. A gente vai pegar, nós vamos pegar as cestas básicas. E a gente vai doar com as pessoas. Hoje mesmo. Agora. Agora? Agora. Você comeu já? Uhum. Já tá... Acabou. Agora? Vamos. A gente vai entregar no bairro aqui mesmo? No bairro mesmo, né? Aí a gente vai ver. Vamos ver, vamos ver. É isso. Bora. Não, menino. Vai dar aquele jeito mesmo? Masha, traz aí. Cesto. Tá. Vai aqui. Vem. 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 É isso, pai? Vamos aonde? Mandei na comunidade pra casa ali, quero a Lux. O que vai acontecer aí, pai? Macha, doação, vocês com a base. Macha! E aí, rapaziada, chegamos aqui na comunidade. E aí? Bora? Marcha? Bora, marcha! É aquele jeito. Se organiza, pai? Vamos fazer uma fila aí pra não eles começarem a entregar um pouco de sujo, de pagar o alimento. Vamos fazer uma fila, vamos fazer um sujo. Vai, 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 vai. Vamos fazer uma fila aí. Tudo bem? Tudo bem? É só, é só pra te morar, né? É, mas eu tô entregando um pouco, né? Não, não é só. Bora, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Morador! Tem o resíduo mal! Ah! Tá claríssimo? Tá claríssimo. Esse aqui vai mamãe. Vou dar aqui, né? Adeus, adeus! Adeus, ela tá bacana. Adeus! Adeus! Carinha, não, carinha.. Tá, cara! Fazer bíceps! É ombro aqui ó! Agora, pessoal, aqui a filinha aqui tá? O que mais precisa, né, moço? É. O que mais precisa, moço? Ô, mas como o seu já tava vendo? Olha aí, pega o nosso lado aí. Nossa. Que caramba! 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 Já pegou já o alemão? Aqui o alemão, ó! Desculpa, mocinha! É, daqui a pouco! Aí ela fica assim! Tem uma aqui ainda! Dando esse aqui que eu dou ali! Obrigado, hein! Ah, tem mais um! E aí? Serviço feito? Meninos, mais uma vez! Obrigado, Deus abençoe! Que Deus ajude vocês cada dia mais! Nessa luta de vocês, tá? Obrigado mesmo! Às vezes tem uma pessoa que é meio alterada, né? Mas a gente entende, né? Tá bom? Obrigado! Alô, rapaziada! Olha esse trabalho feito, gente! Então eu tô arrepiada, velho! Tô arrepiada, mano! Sério mesmo! Juro por Deus, tô até com frio! É! A gente às vezes reclama pra caramba da vida e... Foi tão simples, né? Nossa! Juro por... Juro por... Nossa! Não tem condições, mano! Tô até com frio, velho! Sério mesmo! Nunca tinha feito um trabalho assim! É emocionante, mano! É emocionante! Primeira vez da rua e minha também, hein? Tô também a primeira vez, Fabrício? Ah, pra caralho! Primeira, né? Com tão pouco e às vezes a gente tem tão mais e só reclama, sabe? Tô até com uns cabelos arrepiados, os fios do cabelo aqui! É isso! É isso! Então é isso, pessoal! Deixa o like se você gostou desse vídeo, compartilha com a galera, comenta bastante, né? Pra gente ajudar mais pessoas ainda! Se vocês conseguirem ajudar também, o próximo ajuda e que vale muito mais a pena! Eu acho que a gente que ajuda, a gente fica mais feliz do que a pessoa que tá recebendo ajuda! Pra você que quer ajudar o próximo também, bora lá no Açaí Maromba, que o endereço vai estar aparecendo aqui! Leve seu alimento e troque com camiseta e coqueteleira! Colantes também, gente! Vamos estar ajudando o próximo que... Troca! Você leva e traz de volta! E traz de volta! E é isso! Deixa bastante like, bastante comentário e é nóis! E quebrado! E quebrado! E qualquer lugar! Galera, tamo aqui com o Fabrizis, né? Deu oportunidade... Você passou quanto tempo aqui na mansão Manova, da última vez? Cara, foi um pouco mais de 120 dias, né pai? É isso! Um pouquinho mais! Não foi? Que acabou, fiquei mais um tempinho e marcha! E aí? Que que você tá falando da vida aí? Que que você achou da mansão? Que que mudou? Tá legal? Cara, mudou... Nossa, Toguro mudou demais, cara! Nossa, tipo assim... Quando começou... Que é a primeira vez que eu vim, você lembra, né? É... Tava construindo ainda! Tinha tijolo lá, tava em construção! E depois eu voltei, que você me chamou... E tinha só mesinha lá, né? E tinha aquela escadinha, a palagem... Ou seja, mano... Mudou tudo assim, mas... Cara, a energia é a mesma, tá ligado? A energia de quando eu entrei isso aí, cara... Não mudou! Mas mudou pra caramba! Tem academia agora, né? Agora tem! Só progresso, né? É que eu reparei que você engordou pouco, porra! Engordei, velho! Engordei! Mas e aí? Você engordou? Você posta lá... Rei da estética, pá... Mas e aí? Agora é mudar, velho! Entendeu? É correr atrás do prejuízo aí... Saca aí pra nós ver! Acho que esse mês aí que você tá passando aí... E aí? De inspiração... Porque tu... Você vê que tu... Teu braço não tá de obeso, pai! Não tá, velho! Aqui, ó... Tem as veinhas aqui, pá... Mas é que... A canela não tá de gordo... Mas a estrutura em si... É foda, velho! É... Eu acredito que é por causa da altura, entendeu? Pesa também, sim! Você não acha? Acho que é por causa que você come errado mesmo... Besteira pra caralho! Não, mas eu me perdi pra caralho! Isso aí eu falo, velho! Comi besteira... Isso aí comeu muito! Deixa eu ver! Mostra o shape aí! Isso aí comeu muito! E as moedas tá pegando? Ah! Você vê que eu posto ali uma coisinha ou outra, né? Tô, rapaz! A pele ficou, né? Igual assim... Ah, rapaz! Mas aí o tríceps aparece um pouquinho... Olha as espinhas também, né, pai? Agora eu tô cuidando! O que que você acha que levou essas espinhas? A galera comentou que foi... Pô, o Toguro encheu o Fabrício de bomba e tudo mais... Foi colateral, né, Toguro? Isso aí acontece quando a gente decidir... Mas tu já tinha uma... Tu já tinha uma tendência a ter espinha, pô? Tinha, tinha! Foi o que a dermatologista falou, né, cara? É... Uns tem tendência a perder cabelo... Outros tem tendência a ter acne... Mas a sua ficou... Realmente virou mancha! Ficou, virou sim! Essas manchas saem? Sai! Ela falou que o... Fazendo o tratamento certinho com o Rokutan saem! Tá tomando o Rokutan? Tô! E tu tá bebendo onde, filho da puta? Bebendo o quê? O álcool? Não tô bebendo! Eu vi story, pai! Me mandaram! Mas era energético... Só coloquei um pouquinho de misquinho! Tô sabendo! Um pouquinho! O Rokutan fode o fígado! Fode, fode, velho! Fode! Tá curtido! Falava pra você... Se eu tivesse, mano... O meu erro foi cortar texto! Tá ligado? De uma vez só! Se eu tivesse feito aquele... Breast Cruise, assim... Acho que é assim que fala! Aham! Mano, não teria... Teria dado, né, velho? Mas não teria dado tanto! E com o médico... E com o dermatologista que vai cuidar de você agora! Mas... Aproveita a oportunidade que você tá tendo aí! Aproveita! É... Leia o que tá escrito nas paredes, né? Os fracos não sobreverão! O sucesso leva tempo! Ó! Positividade! Antes de treinar, você passa por aqui, ó! Sim, sim! Acredite em você! E tem mais frases aí pela Mansão Manoba! Então, pai! Abraça a oportunidade! Sim! Que menino mais gato que você achou aí na mansão? Menino mais gato? Cara! Sofia! Caraca! Causando... Tupi no banheiro do Zaida! Da galera! É! É gata mesmo! Vou falar que não é! Então é isso! Deixa na opinião de vocês aí quem é a mina mais gata aí da Mansão Manoba! Agora a princesa tá aí, velho! Vou até gravar com ela alguma coisinha! Um mês! Ideia total do Crazy! Se for culpar alguém, eu culpo o Crazy! Tô na minha rotina! Tô na minha correria! Se for elogiar também o Crazy! Se der certo é o Crazy! Macho!